Valeu Renatinha, agora é hora de notícia, reação, você jamais vai morrer para o samba porque você é a cara do samba da Bahia, tá bom? Mas nem tudo é samba, nem tudo é festa. Na nossa cidade o incêndio destruiu parcialmente uma farmácia no bairro da Graça. O incidente aconteceu no início da manhã de hoje. Temos as imagens, coloca as imagens na tela do incêndio hoje de manhã. Já temos as imagens do fogo que atingiu ventiladores, paredes e destruiu parte da perfumaria. Segundo informações da polícia, não houve feridos, apenas perdas materiais. O corpo de bombeiros, inclusive, conseguiu conter as chamas com a ajuda dos funcionários que chegavam ao local para trabalhar. As causas do acidente ainda são desconhecidas, tá bom? Confusão, tumulto, gente do céu, e pancadaria. É a Câmara de Vereadores em Sobradinho, coloca as imagens, pancadaria. O bicho pegou por lá na Câmara de Vereadores, olha só pancadaria. Foi no final da sessão desta quinta-feira, após um debate sobre a realização de concurso público para a Prefeitura da cidade. Olha as imagens, o pega-paca-pá, todo mundo junto ali, todo mundo misturado, todo mundo é soco para tudo que é lado. Teve gente que saiu ferido, tudo começou, porque houve troca de xingamentos entre partidários do prefeito Genilson Silva e também por parte de gente da oposição. A polícia teve que ser chamada para conter a confusão e o projeto vai ser voltado na próxima quinta-feira. Gente do céu, é tanta gente, é tanta... é murro para tudo que é lado. Isso aí, ó, é a Câmara de Vereadores da cidade. Em Sobradinho, pancadaria e confusão.